Eu quero demonstrar que quando eu olho para esse capítulo, eu vejo primeiramente o apóstolo colocando diante dos nossos olhos a questão do tabernáculo terrestre, que é o tabernáculo do Antigo Testamento, o tabernáculo construído por Moisés, que se tornou o templo posteriormente edificado por Salomão. Então, nós temos a questão do tabernáculo terrestre e dos serviços que ali ocorriam e daqueles que prestavam aqueles serviços sacerdotais. Então, essa é a primeira questão que eu quero levantar com os irmãos e eu preciso que vocês tenham isso em mente. Ele vai colocar primeiramente a questão do tabernáculo. O tabernáculo terrestre com seus serviços e com aqueles que prestavam os serviços. No segundo plano, o apóstolo vai apresentar, então, a obra de Cristo Jesus, aquele que veio dos céus e, portanto, é um retrato da sua encarnação, como Cristo de Deus, ele vem para a terra no tabernáculo humano. Há um outro tabernáculo também, só que agora é uma referência ao corpo de Cristo, à humanidade da qual ele se reveste. E agora esse Cristo é o sumo sacerdote que vai nesse tabernáculo não feito por mãos humanas, ou seja, não da mesma natureza que o primeiro, agora é um tabernáculo celestial, um tabernáculo feito pelo próprio Deus, e agora Cristo é quem vai operar esse serviço que no antigo era feito. E agora, no entanto, sendo feito pelo próprio Cristo de Deus, há uma eficácia nesse serviço que é prestado. E, em terceiro plano, eu quero demonstrar como que esse Cristo, encarnado na humanidade, esse Cristo templo, esse Cristo homem, em si mesmo, ele cumpre uma obra plena, de modo que agora ele se torna o protótipo, ele se torna o modelo, ele se torna o cinete, a partir do qual todos nós, vamos colocar esses termos, devemos ser conformados. Então, são esses três pontos que, quando eu particularmente leio o capítulo 9 de Hebreus, eu percebo nitidamente esses três momentos. Andei lendo alguns comentários, e, infelizmente, eu percebi que a ênfase maior que se dá é apenas num desses três aspectos, que é a eficácia da obra que Cristo realizou pelos pecados. Ou seja, como os sacrifícios antigos, no templo antigo não tinha nenhuma eficácia, agora Cristo vem e, enquanto homem, ele realiza um sacrifício perfeito, o que já é uma grande verdade, evidentemente. Mas nós não podemos pensar que a obra de Cristo, objetivamente concluída na cruz do Calvário, historicamente falando, seja o fim da história da salvação. Eu até posso dizer para os irmãos que, como nós vamos trabalhar aqui a figura do tabernáculo, e vamos ler aqui, então, os primeiros versículos, para que eu possa dar essa explicação e passar, então, a abordar cada um desses aspectos. veja assim, ó. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candelabro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por detrás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. destas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente.